A de outra vez, outra vez Longe da Tua presença, meu Senhor Eu vou voltar Quando eu me ensurro Quando eu era feliz Sentir uma Tua presença, meu Senhor E nos beijar de Te encontrar já todo dia Quando eu me ensino, meu Senhor Maria A de outra vez, outra vez Eu vou voltar Quando eu me ensino, meu Senhor Eu vou voltar Coração Já me pedindo de mim Quero voltar Sem voltar nos Teus filhos Vou voltar Sem voltar nos Teus filhos Já me pedindo de mim Abra os braços, abra os braços, assim, abra os braços, todo mundo se desce aberto. Se Jesus aperte cada um dia sem ver, eu estava despejando você, e você viu o seu dia, eu te ouvi, eu te faço, eu te faço, eu te faço, eu te faço, eu te faço. Se Jesus aperte cada um dia sem ver, eu te faço, 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 eu A besta é o dia em que eu estou Eu estava vivendo com você Eu estava vivendo com você Eu sei que eu te amo É Deus que eu amo Jesus que eu amo